Ó, iniciando mais um vídeo aqui na Faenda Zé de Danda Essa manhã de quarta-feira Um lote especial de 30 a 35 quilos Em duas tiradas Nesse momento a gente vai passar uma por uma Pra você ver a qualidade desse rebanho Zé tá por aqui, Jossel tá por ali já organizando tudo Ó, se gostar do nosso trabalho se inscreva Deu joinha, mais uma pegada do rei da amiduim Voltando mais uma vez aqui na Faenda Zé de Danda Ó, aí já vem elas aí, ó As duas primeiras E aí segue aqui, ó Repassando uma por uma aqui, ó Loto especial, contato Telefone na tela do vídeo Pra você ligar pra adquirir Aqui é a tropa de elite pesada aqui na Fazenda Ó Repassando uma por uma aqui Você vai acompanhando tudo Nessa manhã de quarta-feira Agradecer a você por tudo aí Que sempre liga pra Fazenda Entre em contato Essa aí é a tropa de elite especial da Fazenda Muito leite E aí você vai acompanhando Agora vem dele entregando pra toda a região Do país Ó, aqui mais uma Muita qualidade Essa outra ali Essas três lavandeirinhas Três não, quatro logo, ó Uma melhor do que a outra E aí já vem as duas últimas Desse lote especial Pra você que acompanha o canal Rei da Amiduim Tá aí Só de uma coisa boa, né? Gostar eu tá por aqui Primeiro vídeo do Rei da Amiduim Aqui de manhãzinha Aqui com a tropa de peso Entre 30 e 35 quilos Mas tem uma coisa boa Você tem uma forma de acompanhar Pode acompanhar Pelo Instagram da Fazenda É, quem quiser adquirir Que nem você O Rei da Amiduim Nós temos a parceria aí Graças a Deus Tá dando certo Toda semana tem vídeo Do gado E aquele que quiser ver vídeo Do gado da fazenda Todo dia Só é acessar o Instagram Da fazenda Só é colocar lá Fazenda Zé de Danda Que vai aparecer vídeo Novos todos os dias Só é seguir Que tem vídeo Chegando todo dia De novilha De vaca Bezerro Todo dia tem vídeo Diferente Para aproveitar a oportunidade Quem quiser ligar Para adquirir Qual o lote Vamos passar rapidinho O lote Tem que começar a partir De 20 quilos É, tem as novilhas De primeira cria Com 20 Aí depois tem as de 25 Aí de 25 Alterna De primeira e segunda cria Aí já de 30 quilos A maioria é segunda cria Aí 35 A areia de segunda A terceira cria Essas é as que estão Em lactação Aí tem as amojadas Tem as novilhas Que compram a primeira cria E tem as vacas Que compram a segunda cria Se quiser ligar aí Para a fazenda Você quer falar com você Ou com seu pai Mas com você O zap é o DDD 819-8172-1590 Deve ser quase mais Do produto aqui Do primeiro vídeo Para o Youtube Agora de manhã E outra forma Também você acompanha O Instagram Rei da Amiduim O canal no Youtube Tem um canal no Youtube Da fazenda Zé de Danda também E quer ficar atualizado Todos os dias Lá no Instagram Da fazenda Zé de Danda Vídeo todos os dias Então a gente agradece aqui Esse lote é de 30 a 35 kg Mais uma pegada Do Rei da Amiduim Vamos dar um giro aqui Em volta delas aqui Daqui a pouco a gente passa Mais uma vez Vamos girar aqui No meio delas aqui Gente é um lote especial Com muita qualidade Para vocês Você que quer comprar Já um lote Com bastante leite Olha a qualidade Olha a qualidade do produto Aqui Está aqui A oportunidade de você Adquirir Aqui na fazenda Zé de Danda Daqui a pouco Zé dá uma palavrinha Falar sobre Contato Se você ligar Agendar uma visita Então está aqui Um lote com muita qualidade Vem aqui Olha a qualidade Aqui Aí elas vão girando E volta Olha a qualidade Olha essa amarela Aqui Essa pintada de branco Com amarelo Aí vem Passando de volta Mais uma vez E aí vem E aí já vem Mais uma Com muita qualidade Para vocês Gente Faenda Zé de Danda Seu Zé tem 50 anos de tradição Se criou dentro Da vacaria Então o homem tem Conhecimento Olha aí Aí vem Vem um lote Aí vem mais duas Com muita qualidade Gente Lembrando que você Faz uma chamada de vídeo Entra em contato Com a fazenda Escolhe o seu lote Se você for De longa distância E aí vem Olha aí Aí já vem As cinco Últimas Desse lote Pesado Aqui na fazenda E agora Vamos pegar uma palavrinha Com Zé de Danda Para falar Sobre esse lote Especial Está por aqui Para começar O nosso trabalho Meu amigo Zé de Danda Um lote especial De 30 a 35 quilos Fala um pouquinho Desse lote Está disponível Para venda Para qualquer região Do país É um lote Que assim Esse gado Estou com muita vaca Aqui Está um gado Muito Mais tratado É um gado Que Se a Solitar mesmo É um gado Para chegar muito mais Agora é As vacas De segunda cria Terceira cria Segunda e terceira É um gado Pronto Para comprar E arreitaria E achar mais ainda E elas estão No auge Do leite Mas pode melhorar Mais ainda Dependendo do manejo Do novo comprador É porque O trato é pouco Está pouco aqui Aí tem Quanto que vai chegar É bom para quem Vai comprar Porque não está O gado tratado Muito bem Quem quiser conhecer A fazenda O DDD é 819 819 819 26 57 46 Muito bem Qualquer região Do país Quiser ligar Me diga uma coisa E vem aí Um lote De 20, 25 Hoje Vem Vem um bocado De lote aí Lote de 25 Lote de 20 Novelha Mojada Um bocado de coisa Esse lote É um lote especial Da fazenda Segue aquela tese Ainda O pessoal De longa distância Que confia No seu trabalho Que você tem Muita experiência É só ligar Faz uma chamada De vídeo Você de um lote Escolhe o que o cliente Quiser É Do jeito que o cliente Quiser Pode ir para longe Para longe A gente vai com a mojada Ou não via mojada De mil quilômetros Acima É melhor levar A mojada Agora parida De mil Mil e poucos quilômetros Abaixo Aí dá para levar Lote todinho Todas com bezerro ao pé Gostoso Muito bem A gente está agradecendo Está aí Zé Mais um primeiro vídeo Zé já explicou tudo Como é que funciona Então está aí Um lote especial Aqui na fazenda Nesta manhã Vamos acompanhar Aqui algumas Que estão aqui Muita qualidade Para você ver Lote especial Aqui na fazenda Então está aí Você pode ligar Para adquirir Com certeza Zé Jossel Vai atender você E vai alinhar tudo direitinho A questão do frete Lote especial